As aparências impedem o ser humano de ser ele mesmo. Observemos as pessoas ao nosso entorno, ao nosso redor. As pessoas são impedidas de ser elas mesmas por causa do reboco externo, das aparências, dos modismos, das novidades, daquelas coisas as quais as pessoas vão aderindo de forma inconsciente para parecer ser algo diante dos demais. Isso cria uma barreira, isso cria uma película em torno do ser humano, em torno da sua vida interior. A vida interior do ser humano é encapsulada quando ele passa a cultivar as aparências, quando ele busca apenas a performance para parecer ser diante dos demais. As pessoas nem imaginam o prejuízo que é para elas o tempo que perdem para parecer ser, o tempo que perdem correndo atrás das aparências, o tempo que perdem desperdiçando suas energias com aquilo que é apenas um outdoor, apenas uma máscara, apenas um reboco externo para aparentar algo que na verdade não é. Isso impede a maioria esmagadora da humanidade de ser, isso impede as pessoas de serem elas mesmas. Por isso viraram esses fantoches sociais nos palcos da vida, parecendo ser, enganando os semelhantes e pior. O pior na verdade é enganar a si próprio. É claro que enganar o semelhante é um crime, é uma fraude, é uma podridão existencial. Mas muito pior do que isso é enganar-se a si próprio e fingir que se acredita nessa mentira. Pensemos neste absurdo. A maioria das pessoas se engana a si própria, finge ainda acreditar que está tudo bem, que tudo vai bem, que nada está errado em suas vidas. É por isso que as pessoas lançam mão em larga escala de novidades, modismos, excentricidades. Porque esta criatura afundada, chamada ser humano, precisa das suas drogas para sobreviver. Quais são as drogas que o ser humano precisa? São inúmeras. Os modismos, as drogas químicas, as drogas lícitas, as drogas ilícitas, o sexo com essa sexualidade depravada, o dinheiro, a projeção. Em suma, todas essas aparências porque os seres humanos se tornaram viciados nas aparências. Perfazemos hoje, constituímos hoje uma humanidade viciada em aparências, porque dentro de si as pessoas não têm mais conteúdo. O espírito está esmagado. Está numa aridez existencial. O que toca a vida das pessoas, coloco vida entre aspas, é o cabeção. E é o cabeção que fica absorvendo essas novidades. A esponja mental, este cérebro frontal aqui, é a esponja mental que fica absorvendo as excentricidades da matéria grosseira mais densa. E enquanto apenas a esponja mental fica aí trabalhando a mil por hora, o cerebelo está inativo. A alma está inativa. E o espírito, que é o núcleo da alma, dorme numa indolência profunda, numa preguiça profunda. Porque o ser humano moderno não quer se dar ao trabalho de acordar e despertar. Tudo menos ter que despertar. As pessoas preferem o sono. E para manter o sono vão lançando mão de drogas de alucinógenos. O consumismo, a sexualidade, as ideologias, ou as religiões falsárias dos dias atuais, ou a espiritualidade bagaceira que é vendida por aí. Existem drogas das mais variadas espécies para os mais variados gostos. Hoje existe produto. Hoje existem produtos para tudo. Existem drogas para qualquer espécie de consumidor humano que queira se alucinar. E é triste que assim seja. As pessoas desperdiçam suas vidas. As pessoas perdem o seu tempo. As pessoas desperdiçam suas energias apenas com aparências. Com este reboco externo. Que esconde uma criatura vazia. E esta criatura vazia faz questão de bastante reboco. De bastante massa externa. Para esconder a devassidão interior. A aridez existencial. E tudo isso que é buscado de forma tão frenética impede as pessoas de serem elas mesmas. Impede as pessoas de acordar. Impede as pessoas de terem autenticidade, originalidade. Porque originalidade não é buscar essas externalidades. Mas a originalidade está no cultivo da sua vida interior. Quando o ser humano a cultiva corretamente, ele se torna alguém autêntico. Alguém com ideias próprias que pensa por si. Porque não está mais preso e atado às aparências. Porque não se deixa dominar e conduzir pelas aparências. Por essas excentricidades frenéticas que desviam as grandes massas. Quem tem uma vida interior autônoma. Torna-se alguém forte. Alguém equilibrado. Com necessidades saudáveis. Todo o essencial na vida. Todo o fator determinante e positivo na vida de alguém. É ter necessidades saudáveis. Necessidades realmente necessárias. Que agregam, que contribuem para o desenvolvimento espiritual. E somente uma pessoa desperta, que é dona da sua própria vida. Que vive a sua vida desprendida das aparências. Que consegue identificar as reais necessidades. Investe nas reais necessidades. E busca realmente satisfazer essas reais necessidades. Quais são essas reais necessidades? O autoconhecimento. A paz de espírito. A harmonia. O equilíbrio. A sobriedade. A solidez. A clareza no olhar. A percepção. A sensibilidade. Estas são as reais necessidades do espírito. E quem identifica essas reais necessidades e as satisfaz. Desfruta de uma vida mais livre. Mais solta. Mais leve. Sem precisar ficar catando fora de si aquilo que nem é necessário. que sobrecarrega, que cobra tempo, energias, dedicação, que gera um desgaste sem trazer nada. O pior tipo de ser humano é aquele que não sabe o que precisa, que não sabe o que quer. E isso constitui a maioria esmagadora da humanidade. Somos hoje uma humanidade de pessoas perdidas que buscam as aparências. E por causa destas aparências que as pessoas encontram-se impedidas de serem elas mesmas. impedidas de fluir. Impedidas de encontrar o seu destino, de realizar o seu destino, de cumprir o seu destino. As pessoas hoje estão impedidas em inúmeros setores de suas vidas por causa deste culto às aparências. O que impede, o que impede, por sua vez, de encontrar e identificar as reais necessidades que, por sua vez, produzem satisfações autênticas. Satisfações autênticas, ou seja, a verdadeira felicidade que depende de muito pouco. Depende de lucidez, vida interior, intuição, emoções saudáveis. Isso confere ao ser humano a felicidade. Com isso ele se torna leve e fluido. E não precisa mais de máscaras, de aparências, de reboco externo. De todos esses quitutes, de todas essas bugigangas que hoje constituem a vida pós-moderna. A vida pós-moderna se tornou um shopping center ao céu aberto. De inúmeras vaidades, excentricidades, bugigangas, tralhas. Os seres humanos se tornaram verdadeiros catadores de tralhas e bugigangas. Buscando, através disso, uma satisfação, uma realização, uma felicidade. Sendo que a felicidade brota de dentro para fora. Naquele que se liberta daquilo que não é necessário. Daquele que se liberta das ilusões, que se liberta deste culto, as aparências. Que se liberta desses prazeres inúteis. Que apenas degeneram, que promovem a decadência, que enfraquecem o indivíduo. E somente através de uma vida espiritual saudável que se pode ser alguém de verdade, sem precisar mais de tantas máscaras, rebocos e aparências. Mas todo esse mercado de aparências move a economia mundial. A economia mundial, hoje, mais do que nunca, é movida por uma gama de aparências. Necessidades inúteis que as pessoas nem precisam. Que as pessoas não necessitam. O ser humano precisa, primeiramente, de lucidez, paz, interior, equilíbrio, harmonia, sensatez, ética, honestidade, sinceridade para consigo mesmo e com os semelhantes. Essas são reais necessidades que, uma vez atendidas, trazem depois inúmeras satisfações e uma convivência harmoniosa, porque quem dispõe dessa honestidade interior saberá respeitar os semelhantes, saberá se relacionar com ele. Será alguém que irradia boas energias e, com isso, troca irradiações com os semelhantes. Isso contribui para o surgimento de uma atmosfera favorável e saudável aqui na matéria grosseira mais densa. Mas, hoje, a maioria esmagadora dessa humanidade não busca isso, porque as pessoas apenas buscam externalidades, aparências, o marketing, a propaganda, aquilo que vende mais, aquilo que é propagandeado pelos papagaios de plantão que se aproveitam dos cegos, surdos e imóveis existenciais que não sabem o que precisam de fato. Os seres humanos encontram-se imóveis espiritualmente e existencialmente. Existe um enrijecimento estabelecido na vida das pessoas. As talas de gesso das ilusões são densas, amarram, prendem as pessoas justamente por coisas inúteis que nada acrescentam e nada agregam. Isso é o pior. O pior é se perder, é desperdiçar a sua vida, é gastar suas energias e o seu tempo com coisas que nada agregam e acrescentam. O pior é isso. Mas, a maioria das pessoas parece nem estar preocupada com isso, porque o vício frente às aparências, o vício em relação às aparências é tão grande que as pessoas não conseguem desviar o olhar daquilo que as vicia e consomem, porque as pessoas são consumidas por todas essas aparências indecentes. E isso as impede de serem elas mesmas, porque quem cultiva aparências não é ele próprio. É apenas uma sombra, é apenas um fantoche que caminha de forma deslocada nessa vida, que é um deslocado em si mesmo. O ser humano hoje é um deslocado dentro de si próprio, porque ele não consegue mais localizar o seu espírito, identificar o seu espírito. Por isso, dentro de si, o ser humano é um estranho, é um deslocado, porque se perdeu neste culto as aparências, de tal modo que não consegue mais reconhecer a si próprio. Esta é uma verdade, quem quiser negá-la, está negando fatos reais e verdadeiros sobre uma humanidade que se perdeu por causa de cultivos inúteis, de aparências e tantas inutilidades, que impedem as pessoas de serem elas próprias e elas mesmas. Muito obrigado pela atenção, um forte abraço para todos e até a próxima. Valeu!